Fala aí Platinum, você tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom galera, a gente veio aqui fazer a sala de cartão, na verdade aquela sala dos códigos aqui né tropa. E aí acabou chegando uns hack aqui na nuclear tropa. A gente vai tentar matar eles aqui ó, Platinum, liberatando, liberatando. Atirando pro vento aqui né galera, só pra me dizer que eu não ajudei né Platinum. Os criaços tem munição, então eu ajudei né véi. Como os caras são hack, então eu vou correr lá pra cima, eu vou empurrar os caras pra fora tá. Olha lá, vocês podem ver tropa, ele tá tirando de dentro do muro e tá acertando o abóbora aqui ó, pro lado de fora. O abóbora é meu duo tá tropa. Pra não ficar falando Platinum aqui da hora, eu vou falar o nick dele aqui que é o abóbora tá. Aí ó, fica aqui em cima. Galera, pra quem é esses caras de hack tropa, de data, eles não conseguem acertar em cima da sala de cartão tá. Olha lá ó, tá vendo? O cara tá aqui dentro, tá tirando ele ó, libera dano, libera dano. Libera dano, libera dano, libera dano, tudo, eu vou levar de 16, de 16, de 11. Esse ali tá BMA tropa. Ó o 3, eles são em 3 tá aqui ainda. Opa, libera dano, libera dano, libera dano. Mas você pode ver que ele tá tirando de baixo pra cima lá galera ó. Só que o tiro não atravessa, porque eu tô aqui em cima da sala tá. Esses hacks de data, eles não atravessam a sala tá tropa. Eu vou pegar o nick desses caras aqui tudo já. Só que eu tenho que gravar eles a... O arcae dali já se lascou né galera, que já gravei o vídeo dele. Só que eu tenho que pegar o nick dele depois né. O arcae dali, libera dano, libera dano, libera dano, libera dano, morreu a bota. Usei meu revê, socorro, travei. O arcae dali, ó meu dúo chegou agora, eu vou mostrar a visão dele. Chegou, chegando né bem, ó. Arregaçou um, já arregaçou o outro bosta ali ó. Olha ele correndo pra dentro do muro ó. Ele some pra dentro do muro pra poder tentar esconder o luxo dele. Já eu chegando né bem, gatinha de novo, já chegou outro que faz nós de novo ó. E é mais um que vai beleléu né bem. Ó, tomou 38, teve 19, 38, 38 e morreu com a bosta. Não adianta, Pratinovice, não adianta. Se você usa hacker é porque você é um bosta, você é ruim. Grava o nome desses caras tropas, vocês vão ver lá no Facebook depois chorando porque perdeu a conta e tomou banho de 10 anos. É por isso que eu falo pra vocês, ele é sempre grava tropa, essas coisas assim ó. Por quê? E evita ficar denunciando galera, por quê? Porque se você denunciar, os caras tomam banho de 7 dias só. E se você pegar o vídeo e mandar no e-mail tropa, os caras tomam banho de 10 anos tá, eles literalmente perdem a conta pra sempre. Ó, já matou mais um lá de novo ó. E é o mesmo hacker ó. O botzão voltou aqui de novo. Olha lá ó, tomou. E esse ali se não me engano tem 800 horas. E os outros tá, além de ter muitas horas, ainda tem é... Gastou dinheiro no jogo né, que vai perder a conta à toa. Pragar de ser trouxa né tropa, pragar de ser boot. Olha o botzão ali ó. Ó, atravessando as coisas. Como é que pode ser tão ruim desse jeito cara? Meu Deus do céu, faz força pra ser ruim, não tem lógica. Bom, vamos tentar levar esse loot pra base aqui galera. Depois eu voltar aqui pra pegar um monte de roupa, essas coisas. Tem que triturar tudo também. Já tem o peitoral e o capacete de ferro né tropa. Então peito e capacete a gente já não vai mais usar de osso, a gente vai usar só de ferro agora né. Vamos guardar um pouco de loot aqui na base dele. Vamos redar uma base boot ali rapidinho que ele achou galera, a gente vai lá. Aí chegamos aqui na base boot né, Patinozki. Eu tinha até esquecido de trazer a bomba galera, ele doou a cama aqui, eu acabei esquecendo de trazer a bomba né. Tive que voltar de novo na base pra pegar a bomba. Ó a bamba! Ela tá caindo de queim, mas começou a cair de queim agora também né, acho que foi a primeira vez. Ó a bamba! Dá que explode bem. Lembrando galera, pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve também e deixa o seu like né, Patinozki. Ah bamba! Mas que tem steel nessa base né galera. A melhor coisa, o pior é que aqui é servidor padrão né galera. Então a madeira também é importante, ferro, pedra, tudo aqui é importante. Ó veio 200 steel, boa! Nossa galera, esse 200 steel aqui vai ajudar demais. Deixa eu aproveitar e dividir esse combustível aqui. Porque ele é bom em PVP galera, ele usa bastante planador tá, por causa de hacktrop. Então ele usa muito planador, então tem que ter combustível né bem. E o cara joga bem né galera, então todo combustível que gastar, na verdade não tá gastando, ele tá usando combustível né, não é gastando jogando fora. Esse é o platinho galera, que eu falei pra vocês tá, que ele é muito bom em PVP galera. Eu realmente tenho muito tempo que eu não vejo alguém bom em PVP assim tá. E ele joga muito solo também viu galera, não é de jogar em plan, esse tipo de coisa assim não. Tem muitos outros jogadores galera, tem muitos jogadores que joga bem pra caramba né, só que no caso o cara é focado só em PVP né troco. E no caso dele aqui, ele é focado nem em PVP e construção né, o HUD dele é tanto faz, ele consegue construir, consegue trocar PVP, qualquer tipo de coisa. Ó tem outros caras já trocando PVP aqui de novo ó. E aposto que é os mesmos hacks, ele é liberado, 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 liberado. Um monte de tempo, um monte de doido, morreu uma bosta. Ó o outro, correu pra dentro do container. Vai pra aqui né, volta aqui vem seu bosta. Ó o homem velho, até morreu uma bosta. Sabe por que não atrasou o seu container? Porque o zumbi vai atrás né, seu zumbi, sou bostinha. E aí mais um. Eu tinha até parado de olhar Facebook lá, faz tempo já na verdade que eu não tava olhando mais Facebook. Aí agora esses dias eu comecei a olhar de novo, só pra ver os caras chorando que perdeu o conto sem usar nada né. Beleza. E aí galera, e é outra coisa. Ó o hack de novo ali ó. Ele quase faz grande das coisas ó. É boot demais ó. Ó. Correu. Bom, aí eu tenho que ir falando nisso, eles são em quatro aqui galera, eu tenho que pegar o ID de mais um deles. Tem um ID de um deles que eu não consegui pegar ainda. Ai que monte de bosta. Por que que eu não sabia tá galera? Depois que eu fui descobrir que você tem que subir em cima da sala de cartão tá galera? Se você tiver embaixo ele consegue acertar do mesmo jeito tá? Aí ó. Esse aqui tem 813 horas. Era o único que faltava né, que era o... Pra pegar o ID. Eu consegui aproveitar também galera. Tinha uma base pro boot aqui ó. Eu vi que o cara tava rupando as portas. Já fiquei com medo do cara terminar de rupar a base. Aí eu já vim logo o Raidar aqui pra não dar tempo de ele rupar. Caramba! Colocar logo três bombas né. Vai que tem skin. E os hackers ainda tá lá na nuclear ainda galera. E ainda tá chamando os outros pro PVP. Falando que todo mundo é ruim. Já já vai ver o ruim deles. Opa, mais um SMG boa. Roupa de osso. Mas o Roupa de osso já vou triturar também né galera. Não vou usar mais. Bom, tem a perneira e a bota né galera. Esse aí a gente vai usar ali. Meu Deus, prejuízo viu. Os peças a gente nem raidado. Mas tem que raidar galera. Que a vez é... O cara depois cresce no servidor. E acaba te dando trabalho mais pra frente né. Ó, pelo menos uma madeira deu bastante né. Não vou nem rupar essa base aqui não galera. Vambora. Sei lá, ó. O Platinum tá falando ali galera. O Abob tá falando que tá cheio de gente na base ali. Tô chegando com o loot da base do raio dele agora. Vou até aproveitar e guardar esse aqui. Que se eu morrer eu pelo menos não perco esse aqui né. Mas eu sofro que é mais importante que o poro né bem. Ó, ele matou mais um já. Isso aí voando. Nossa, tem um dó de tanto de gente ali ó. Isso aí já matou uma. Ó lá. Um, dois, três, quatro. Ah, beleza velho. Agora tá os quatro. Dá pra me pegar o ID do outro que tava faltando. O ID que eu mostrei antes lá. Eu pensei que era aquele lá. O primeiro Haku me matou. Eu achei que era o mesmo cara. Que era o do que tava faltando. E na verdade não era não. Deixa eu guardar esse loot aqui rapidinho galera. Deixa eu só dar uns tirinhos aqui rapidinho. Tome, 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 tome. Ó, eles tão fazendo Jarvan. Boa. Vou guardar esse loot aqui rapidinho. Vou ajudar o abóbora aqui galera. A gente vai tentar matar esses caras aí. Vai, acelera, acelera, acelera. Guardar qualquer baú mesmo aqui. Eu não posso ficar olhando esse baú depois né. Vou pegar uma roupinha de ferro já também. E vambora. Acelera bem, acelera. Ó só, libera dan, libera dan, libera dan, libera dan. Tomou o outro bem, vim. Tomou o outro bem. O que que é isso aqui meu Deus? Já apareceu outro. Ó, matou um, morreu com a bosta. Tomou o outro em detêmio, morreu com a bosta. Ó, o cara tá fazendo Jarvan lá galera. Vou pegar só a munição aqui e mandar. Depois eu pego, socorro. Libera, acelera, acelera, acelera bem. E eu vou de carrinho né. E aqui tem a visão da abóbora galera. Que tava lá. Ó, tomou de de seis, tomou de três. Puxou a tela pra baixo. Coitado do Platini que joga em quatro dedos. Ó, a gente tem esse problema né bem. Tomou, tomou de libera dan, tomou de dois. De três, treina atrás, morreu com a bosta. E o outro boostzão lá matou ele ó. Pode ver que é o mesmo cara galera, tá vendo ó. É o mesmo cara que tá ali ainda. E agora a gente vai voltar lá né bem. Vamos pegar o doito desses caras tudo ó. Vai, acelera, acelera, acelera. Dentro do carro acho que esses ratidáter eles não conseguem matar também né galera. Eu não sei como é que funciona direito isso aí. Mas acho que dentro dos carros ele não consegue matar. Ai caramba. Me lasquei. Tá em verdade eu morro de três, vinte, 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 vinte. Vai, morre logo seu bosta. Ah, me lasquei também. Vai, 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 volta, volta. Vamos portinha, me ajuda. Acelera bem, acelera. Aí enquanto eu tava voltando lá galera, o abóbora chegou lá e já conseguiu matar os outros dois que tava faltando ó. Tomou, morreu igual a bosta. Tomou, tomou, morreu igual a bosta. E daí, perderam todo o loot que conseguiram. Aí o tanto de loot galera. Aí o abóbora foi ali e colocou o gapinete né galera, só que eu não vi né tropa. Pra mim os caras tava lá dentro ainda né. E aí eu cheguei né bem, segui voando né tropa. E aí como sempre né galera, platina, se não fazer platinagem, não é platina né galera. Se não fazer platinagem ele é um pró. No caso o alfa não é um pró, o alfa é um platina. Então tem que fazer platinagem né, meter bomba né tropa. E o abóbora chegou bem na hora né bem. Como sempre né platinavas, que platina sempre fazendo platinagem. Bem platina respeitófa. A gente não tava em calo aqui na hora galera. Se a gente tivesse em calo com certeza teria me xingado né. Com certeza tropa. Mas enfim, a gente conseguiu pegar todo o loot de volta. Tanto o nosso quanto o desse e o... A gente me colocou bomba, quer ver? Olha lá, falei. Não adianta seu bosta, esse é um boot. Você não sabe jogar. Galera e outra coisa tá. Tem gente que pensa que por jogar com hack, quem toma banho é só o hack tá galera. Realmente quem toma banho é só o hack, se for de denúncia tá galera. Que a pessoa vai denunciar o hack né. Agora se for de vídeo galera, se você tiver junto ali de amizade com o hack, você vai tomar banho junto também tá. E é por isso que quando você grava o vídeo e manda no e-mail, você toma banho de 10 anos. E quando dá recorte, você toma banho só de 7 dias tá. Por que? Como eu já falei pra você galera. 7 dias é porque esses hacks de data, ele só modifica a pasta tá. Não é um script que você instala no celular ali ó. Mas tá aí zumbi aqui galera, só pra não dizer que eu não ajudei né bem. Bom, morre logo seu bosta. Aí ó, finalizei viu, ajudei. Então, tá valendo. Então galera, esses hacks de data é uma pasta modificada dentro do celular tá. Não é dentro do jogo. Que aí eu mudo dentro do jogo, mas a pasta é mudada dentro do celular tá galera. Dentro dos arquivos do celular lá do jogo. E é por isso que quando o jogo é banho você por 7 dias, é por quê? Porque é muito reporte e a pessoa reportando você. Então o que acontece, o jogo vai recolher a sua conta pra poder examinar. E aí eles vão examinar que dentro da sua conta não vai ter nada de errado. Por quê? Porque você não mudou nada de errado dentro do jogo tá. Porque não tem nenhum script instalado, é só pasta modificada. Porém, quando alguém te manda um vídeo, aí a empresa tem o vídeo e a prova né. De que você tá atravessando a parede das coisas. Então eles não precisam olhar a sua conta, eles tem a prova ali tá. Porém, como eu sempre falo pra você galera. Quando vai mandar um vídeo de alguém, manda um vídeo da pessoa atravessando as coisas. Não manda vídeo da pessoa falando que tá usando não tá. Falando que usa hack até eu falo. Você tem que gravar o cara atravessando as coisas. E depois pegar e mostrar o ID do cara. E quando for mandar, não manda em português. Vai lá no tradutor, você não tem a preguiça não. Vai lá no tradutor, traduz pra inglês e manda pra eles em inglês tá. Olha o outro boot aqui de novo. Olha, você vê? Tá vendo? É quase pra dentro da sua, que é boot demais. Cadê ele? Ah, tá dentro da árvore, meu feliz árvore. Tá lá dentro da parude. Tem que tocar o outro pouquinho também, galera. Se tivesse o outro, a outra chegou agora. Mas não tem jeito, o carro tá dentro das coisas. Ah, e depois ele me falou, galera. Você tem que ficar dentro do túnel aqui, galera. Daí o hack também não consegue acertar, tá. Esses hacks de data. É a mesma coisa na sala de cartão, tá, galera. Você tem que ficar em cima da sala de cartão e dentro dos túneis. O hack não consegue te matar, tá. No caso do hack de data. Se eles conseguem te matar, daí é porque é hack mesmo, tá, galera. É script, tá. Não é hack de data. Aí é script instalado no celular, tá bom. Outra coisa que eu também não sabia, né, pessoal. Se você que não sabe, também já fique sabendo, né. E outra coisa, se eu estiver trocando PVP com o dado no link, no PVP. É, você coloca fundação, tá. Fundação também, eles não conseguem atravessar. Se eles conseguem te acertar, atrai da fundação. Também não é hack de data, tá, galera. É hack de script. É, e outra coisa, galera. Esses hacks de data aí, o que que eles fazem? É, eles excluem uma pasta, colocam uma outra e colocam também dentro dessa pasta substituída. Ó, o cara pulou aqui dentro. Ele tá, 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 ele tá morrendo a bosta. Toma, toma seu bosta, morrendo a bosta. Não adianta, aqueles rupados, vocês são bosta. Vocês são ruins demais. Vocês não sabem jogar. Tem que treinar muito ainda. Tá, o buchizão aí, ó. Isso aqui, eu quero ter o prazer de ver ele lá no Facebook chorando. Ai, perdi minha conta sem usar nada. Nunca usei nada na minha conta. Tomou banho de 10 anos. Como assim? Como que recupera a conta, Alfa? É simples recuperar a conta, se o Plastinovski. Só comprar outro celular e aí instalar o jogo de novo. Falando nisso, galera, esse dia eu recebi um e-mail de advertência de bug, tropa, da empresa. Falando que eu tava sendo reportado, que tinha vídeo de recorte, galera. O que que a galera tava fazendo? Tava pegando o vídeo meu, mostrando... Ah, parceiro, parceiro! Não sou um parceiro não, eu sou um gordo infeliz. O que que os caras tavam fazendo, tropa? Tava pegando o vídeo meu do canal, né, galera? Eu ensinando a fazer bug, esse tipo de coisa. E tava mandando no e-mail da empresa, tentando banir minha conta, tropa. Realmente, parceiro. Os caras realmente tavam fazendo isso, tropa. Parece que tava uma coisa impossível de acreditar, né? Mas eu não vou nem falar desse assunto, galera. Como eu falei pra vocês, né? Eu não dou moral pra esse tipo de gente, não, galera. Não vou mais de jeito nenhum, né? Vou dar moral pra quem tá me apoiando, né, galera? Pra quem não apoia, não tem pra que dar moral, né? Bom, então, galera. A gente veio aqui pra terminar, né? Finalmente, consegui fazer essa sala de cartão dos códigos aqui. No meu caso aqui, galera, eu não tava conseguindo ver os códigos, tá? Eu usei todos os tiques, não apareceu nenhum código pra mim. Eu reloguei o jogo e não tava aparecendo, galera. A minha conta tava bugada com esses códigos. E aí, o abóbora conseguiu usar na conta dele. E ele foi me falando os códigos que tava aparecendo pra ele na tela aqui. E eu fui colocando, tá? Então, vai aparecer pra você, galera, o código ali na frente, igual tá o número 4 pra mim. E aí, você vai colocar os mesmos números aqui embaixo, ó. Você clica em cima. E aí, você vai clicando naquela setinha pra cima e pra baixo ali. E aí, vai colocando o código que tá lá na tela, tá bom? E aí, depois, você só apertar a alavanca e pronto, ó. E aí, ó. Pronto. Abriu. Finalmente, né? Bem, é a primeira vez fazendo sala de cartão aqui, né, galera? Na verdade, não é sala de cartão, né? Você não usa cartão. É uma sala de loot, né? Opa! Silenciador, galera. Boa! Faltou uma fama, né, troca? Nossa, uma fama aqui agora seria nada, viu? Vambora. O que tem aqui? Não tem mais nada? Vambora. Então, é isso aí, galera. Agora aqui, finalmente, né, conseguimos fazer. E o vídeo vai ficar por aqui, tropa. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Valeu e tchau, obrigado. Fui! Rumo às cinquenta...